Pensado na festa Fazer uma piscininha, uma sauna, uma churrasqueira, mulherá, não sei o que Aí tem que pensar, mas eu tô afim Mano, e o bagulho que você falou do flow, que você falou que a gente comentou disso Eu queria falar disso Era isso, era isso Só porque eu saí da casa dos moleques, a galera achou que a gente tretou, não se falava mais Não tem nada disso, vocês trocaram de estúdio, nossa, os caras brigaram com o flow Porra, galera, nem tudo é briga, filha das putas A gente às vezes só quer mudar um bagulho, caralho Não, acho que a independência, mano, é sempre legal É, e aí vocês fazem o jeito que vocês quiserem aqui, gravam a hora que vocês quiserem Faz o caralho que vocês quiserem Eu na minha casa faço o que eu quiser, a hora que eu quiser